Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Porque a nossa carne é fraca, mesmo depois de termos nascido de novo, voltaremos a pecar. Claro, não devemos pecar, mas quando enfrentamos crises graves como Pedro, tendemos a pecar sem realmente ter a intenção de fazê-lo. Vivemos na carne, por isso, às vezes, somos levados à destruição pelos nossos pecados. A carne pecará enquanto vivermos neste mundo secular. Mas Jesus remiu todos esses pecados com seu batismo e seu sangue na cruz. Nós não negamos que Jesus é o nosso Salvador. Mas enquanto vivemos na carne, continuamos a cometer pecados contra a vontade de Deus. Isso acontece porque somos nascidos da carne. Jesus sabia muito bem que cometeríamos pecados enquanto vivêssemos na carne. Por isso, ele tornou-se o nosso Salvador, pagando os nossos pecados com o seu batismo e sangue. Ele livrou dos pecados todos aqueles que creem na sua salvação e ressurreição. É por isso que todos os quatro evangelhos começam com o batismo de Jesus Cristo por João Batista. O objetivo da sua vida humana era cumprir o evangelho do novo nascimento, o evangelho da salvação. É isso aí. A ver. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri